E aí galera, aqui é o Diego HDM com mais um vídeo review no canal pra vocês Esse eu queria muito fazer E hoje a gente vai ver junto aqui no canal A nossa agente secreta, a Scarlet Personagem feminina principal dos comandos em ação Dos G.I. Joes, tava faltando ela na minha coleção Eu venho falando dela no review da Baronesa, no review da Lady J Mas cadê a Scarlet, cara? Cadê a nossa agente secreta? Tá aqui, agora tá na mão Graças a Toys for Fun Obrigado pessoal da Toys for Fun Agora completei minha coleção dos G.I. Joes Bichujo Olha aí que legal Então você encontra a sua lá também na Toys for Fun pra ter entrega Não só a Scarlet como outras peças da linha Bichujo Beleza? Bora lá então, vamos dar uma olhadinha Assim como a Baronesa e a Lady J A caixa é o estilo clássico de arte Que eles colocam na frente, com aquela explosão no fundo O personagem destacado na frente O nomezinho aqui O nomezinho em inglês A logo de I.J. Joes com as cores Aí dos lados da caixa a gente tem já a imagem da estátua maravilhosa A gente tem atrás Algumas poses Mais menino E o blister transparente ali que dá pra ver só um pouquinho dela Do outro lado aqui as que já foram lançadas Aqui é o Fire Card Da nossa Scarlet agente secreta E olha isso Eu ainda não vi ninguém que recortou isso Mas como eu disse no review da Baronesa e da Lady J O pessoal que costuma colecionar comandos em ação nas cartelinhas da Hasbro Como eu Tem esses Fire Cards recortados Eu não faço mais isso Eu não recorto mais o Fire Card Eu guardo ele inteiro A cartela toda Mas tem gente que não gosta de guardar e recorta isso aqui Então é do mesmíssimo tamanho da versão da Hasbro Lembrando que agora no mês que vem Se não me engano vai sair a versão com cores alternativas da Lady J Só pra deixar avisado Pra quem curte colecionar as variantes Bom vamos lá Vamos abrir então essa maravilha Que eu venho falando que é a mais bonita de todas Sem ter na mão Agora nós vamos confirmar isso aqui Solta o estilete Super Saiyajin Vamos lá Cadê? Durex Vamos tirar da caixa Ah e tem uma coisa que eu preciso falar Antes de eu abrir a nossa Scarlet Que eu acabei passando reto Na Lady J Na Baronesa Mas tem uma contracapa aqui dentro da caixa Poucas pessoas perceberam isso E eu vi depois sem querer Mas olha só Escondido aqui dentro da caixa Tem uma contracapa Você puxa ela aqui Olha isso Isso aqui é uma caixa extra Com a arte do clássico Essa é a arte que vinha Na cartela original dos anos 80 Dos J.I.J. Olha isso Eles mandaram uma contracapa aqui da caixinha Pra gente montar uma caixinha Olha só Que legal Que legal Por parte da Cutubuquia Colocar a arte original pra gente Eu só vi depois isso aqui Mas que é bom que eu lembrei a tempo Aqui nesse review Então vamos lá Deixa a nossa arte Shunya Mashita na frente Essa arte maravilhosa Ai menina Oh meu Deus Vamos lá Vamos olhar uma olhadinha Na nossa Scarlet Caramba Olha isso aí até junto Calma 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 Deixa eu tirar esse blister daqui Pera aí Rapaz Fui com medo daquele blister Deixa eu ver aqui Deixa aqui Oh coisa linda Oh coisa linda cara Nossa eu tava certo É maravilhosa Irmãos Cara Eu vi lá de perto Só na CCXP Tá Na CCXP de 19 Eu vi lá de pertinho Tirei foto Só não pude pegar Mas menino Calibrado Caramba Aqui tá O negócio tá calibrado Mesmo aqui Não pouparam esforços Pra nossa Scarlet Cara É pra todo lado aqui As protuberantes Que coisa maravilhosa Ó Eu já falo de cara Cara Eu tenho Várias bichujos Vocês já viram Diversos reviews delas Aqui no canal Essa é A mais bonita De todas Na minha opinião Eu Meu gosto pessoal Não é porque Di Joe não Cara Mas a pose Tá sensacional Super bem escolhida Pintura excelente A pose Cara Ela apontando a besta Aqui O rosto Tá muito lindo Diferente da Lady J Que eu não curti muito Até reclamei Mas o rosto da Scarlet Combinou muito com o estilo anime Cabelo ao vento Sabe Eu acho que eles capricharam Muito Na Scarlet Ela foi a primeira Da linha dos Di Joes Então eles tiveram Que dar uma chamada Mesmo na galera Falar Tá aqui Cara Qualquer lado Que você coloca ela Ela fica linda Olha isso Cara A escultura Desse corpo É um dos mais bonitos Que eu vi até hoje Falando sério agora Sem mais menino Sem Sem a zoeira É linda demais Pelo amor de Deus Ela é super leve Ela tá apoiada Numa base de pedra Oca Dá pra ver Aqui não tem tampa Não sei se era pra ter tampa Acho que não Mas enfim Tem uma esposãozinha Aqui Bem Mequetrefe Mas tem Uma esposãozinha Aqui Tomou um tiro Aqui na pedra Enquanto ela tá fazendo Essa pose Super digna Aqui Toma Ela tá apoiada Em três pontos Pelo que eu percebi Uma na coxa Na coxa Se você olhar na coxa Tá apoiada aqui na pedra Aí o calcanhar Aqui tá apoiado Também na pedra No calcanhar esquerdo Dela E É não São só dois E três pontos de apoio Isso E a mão aqui também A mão esquerda Apoiada no topo da pedra Tem que ter três Não tem jeito né Ela em si É mais pesada Que a base A base Eu tô percebendo Que ela é super levinha Mas O ângulo Da pose Tá bem distribuído Ela não vai tombar De forma alguma Cara ó Tá vendo Ela é bem equilibradinha Ela não vai tombar Rapaz Até de cima O negócio é Eita Eita Nossa Cara Eu Vamos Concentro aqui Na cor Do uniforme Porque a clássica Scarlet A clássica Gente secreta Tem essas cores mesmo Azul E Amarelo Então tá perfeito Pra quem curte J.I. Joe Pra quem curte Comandos em ação E curte a linha Bichujo Ela é a mais Obrigatória de todas Cara Eu acho que se você For ter um representante Dos comandos em ação Na coleção Tem que ser A Scarlet Apesar de que a baronesa É maravilhosa É muito difícil Talvez uma vilã E uma mocinha Pra deixar lá do lado Ali né As duas E pronto Porque essa aqui É a mocinha É a Como eu disse A representante Feminina Principal dos comandos Em ação Mas olha só A musculatura Dos ombros Por conta da pose Que demais E essa parte azul Do uniforme dela Tem textura Deixa eu chegar perto Aqui pra você Pra você reparar Na textura Do uniforme azul É na textura Que é pra reparar Tá Tá Tem uma texturinha aqui Muito boa De pegar Que legal E a parte amarela Não A parte amarela É chapada Lisa mesmo Tá Acabei nem falando Dos materiais Mas ela é toda De PVC E é na escala 1 pra 7 Assim como a grande Maioria das Bichujos Então Tô aqui todas as informações Pra nossa Scarlet Eu vou Bom Já falei os detalhes Todos dela Eu acho Eu vou só mudar O ângulo da câmera Colocar as outras Dos DIY Do lado dela E ir pro meu veredito Você segura aí Meu amigo Olha que coisa Fantástica Essa coleção Completa Com as cores Originais Das meninas Dos comandos em ação Os DIY Todas aqui pra vocês No canal Todas já lançadas Essas são as cores Que eu chamo de V1 São as cores originais Claro que Como eu disse pra vocês A baronesa Já foi lançada Em outras duas cores A Scarlet Vai ser lançada Com a cor Se eu não me engano Azul Prateado Enfim Com outras cores E provavelmente A Lady J Também vem com outras cores Mais pra frente Tá Mas essas são cores Alternativas São cores variantes Pra quem curte Variante Pra quem curte Só a cor original Mesmo Essa é a coleção completa Tá na frente de vocês Por enquanto né Eles ainda não mostraram Nenhuma outra Personagem feminina Dos DIY Tem Ainda tem mais Algumas mulheres Dentro da linha Que poderiam ser lançadas E enfim Vamos ver se eles vão Lançar né Essas são as três principais Tá São as que aparecem mais No desenho Enfim Na história Agora vamos dar uma olhadinha Mais de perto aqui Com mais detalhes Na nossa Scarlet Maravilhosa A nossa gente secreta Que peça show né gente Desde a base Passando pela pose Cores Cores Sombreamento Brincadeira 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 Cara pra mim Ela é nota 10 Ela é linda E perfeita E é isso Então pra você Que é fã De tudo isso Que eu disse Ela é recomendada Pra você Sinceramente De todas as bichujos Que eu vi até hoje E das que eu fiz review Ela é a mais bonita De todas É a número 1 É a dona do trono Meu amigo Não tem jeito Até sair uma outra Que arrebate o meu coração Desse jeito A Scarlet Tá no topo Vocês curtem as bichujos? Vocês colecionam De I. Joe? Pra você que quer Ela Mesmo A Scarlet Tá disponível A pronta entrega Lá na Toys for Fun Foi de lá que ela veio E tem mais A pronta entrega lá Aproveita Porque depois que acabar Some e começa a ficar caro O negócio Então enquanto as outras duas Não chegam no lote nacional Aproveita já Pra pegar logo a Scarlet E não ficar sem ela Você pode usar o meu cupom DiegoHDM12 Pra ter 12% de desconto Na hora de finalizar a compra ali Tanto faz Se for comprar a Scarlet Ou se for comprar outras peças No site O cupom vale pra qualquer coisa No site DiegoHDM12 É isso Vou ficando por aqui Um abraço aí Pra turma da Toys for Fun Um abraço pra todos vocês Que assistiram o review até aqui Que gostam do meu trabalho E até o próximo vídeo então Um abraço pra todo mundo Fico por aqui Se inscreve se não é inscrito Fui